É vereador Caboz, eu sou agora no seu pronunciamento, acabou de colocar sobre o buraco, o famigerado buraco na Avenida Paraná que tem trazido os prejuízos para os comerciantes, os empresários daquela região. Como é que é isso Caboz? Chego lá sexta-feira, realmente já tem dois anos que os comerciantes, os moradores daquela região estão naquela expectativa em nada. Então hoje nós temos um pronunciamento pesado, insistente, para que o prefeito dê um burro na mesa e põe a turma para trabalhar. Porque isso aí é oposição, não está usando disso, só se fala disso para colocar o prefeito em mais lençóis. E é uma obra necessária e urgente. Então eu acho que nós temos agora que juntar o prefeito e todo o seu secretariado e finalizar essa obra que é de grande importância para aqueles municípios daquela região. Na sua opinião, por que até agora, já que foi liberado recurso do Ministério da Cidade, por que até agora não concluiu aquela obra? O corpo da prefeitura, né, cada hora vem com a desculpa, quer a meteorologia, a falta de recursos e nós sabemos que não é isso. Então eu acho que chegou o momento agora de juntar moças e realmente finalizar essa obra que é de grande importância para os municípios da cidade. E aí